Fala galera, eu sou Breno Irmaniano e bem-vindos a mais um vídeo da série de Minecraft E galera, é o seguinte, hoje eu tenho uma novidade incrível pra falar pra vocês sobre o nosso mundo do Minecraft Eu descobri que dá pra colocar textura Exatamente galera, eu descobri que dá pra colocar textura E tentei colocar também um shader É uma espécie de sombra, um sombreado, um jogo de luzes que tem no Minecraft muito legal Muitos de vocês já devem saber o que é isso que eu tô falando Porque vocês jogam muito mais do que eu Inclusive vocês me ensinam várias coisas nos comentários, tá? Só pra deixar claro Eu vou até falar aqui algumas coisas que vocês me ensinaram aqui ao decorrer do jogo Porque sério, vocês me ajudam muito, gente, sério mesmo Mas hoje eu coloquei duas coisas novas no nosso mundo do Minecraft Eu coloquei o Optifine Eu não precisaria nem explicar aqui pra vocês, pra quem conhece Mas quem não conhece, Optifine, me corrija se eu estiver errado Mas é meio que um modzinho que melhora o desempenho do jogo, entendeu? Você consegue alterar configurações mais avançadas sobre gráficos e tudo mais do jogo Pelo Optifine e isso torna o jogo mais rápido, né? Não sei, aumenta o desempenho do jogo Tudo isso, galera, eu testei em um mapa que eu criei Um mapa separado que eu criei Pra testar isso tudo pra não, né? Acontecer nenhum erro com o nosso mapa e eu perder ele Então eu fiz até uma cópia do nosso mapa pra gente não perder ele Eu coloquei também uma textura no nosso Minecraft, entendeu? Olha só como é que ficou Olha só, galera Aqui vocês já começam a ver a minha espada Olha só a minha espada Ela ficou com uma textura 3D Vocês estão conseguindo ver? Olha que legal, galera Olha a tocha aqui na nossa árvore Como que ela ficou Ela ficou totalmente numa textura 3D O Minecraft já é 3D Mas, sei lá, deu uma textura diferente pras nossas coisas É bem pouco Eu não ia colocar uma coisa que mudasse tanto a textura do nosso game Mas, olha só a tocha, como é que ela tá diferente Enfim, galera, eu gostei bastante, achei bem legal essa textura nova Quer ver uma coisa que eu achei muito legal também? Olha, deixa eu ver se aqui tem uma favorável Ah, galera, eu tô dando spoiler de uma coisa que eu fiz em off aqui Ai, meu Deus do céu Deixa eu mostrar então Eu criei mais baús, galera Porque eu tava achando muito bagunçado pro meu baú E aí eu criei mais Exatamente Eu minerei também Eu depois tenho que mostrar pra vocês o que eu fiz aqui Ai, meu Deus, não posso mostrar ainda Calma, ó Aqui eu fiz um sistema de baús Que eu ainda não coloquei aqueles quadrozinhos mostrando pra que quer cada um Porque precisa de couro E couro não é uma coisa muito difícil de encontrar, não Pelo visto, olha só Eu só tenho três couros Exatamente Mas aqui é o seguinte Aqui é o baú das coisas de plantar Aqui é o baú das comidas Aqui é o baú dos minérios, assim, né Do jeito que a gente pega eles Aqui é o baú dos ingotes Olha que doido ouro, como é que ficou, galera Ficou muito, e o ferro, que legal Aqui as coisas de madeira Tipo assim, se eu pegar madeira, eu posso deixar madeira aqui Aqui são as coisas aleatórias Coisas craftáveis e coisas que a gente encontra em baú e tudo mais Aqui nós temos as ferramentas Aqui as armas e armaduras Aqui os drops dos mobs que são dóceis Tipo assim, vaca, ovelha, essas coisas assim E aqui os drops de mobs hostis Que são os mobs que atacam a gente Tipo esqueleto, zumbi, essas coisas assim Enfim, criei essa parede aqui, ó Separando a escada Porque aqui eu criei uma descida Que, essa porta eu já mostro pra vocês o que que é Mas eu criei essa sala aqui de baixo Ó, essa sala Tem umas fornalhas aqui Olha isso, galera Isso que eu queria mostrar pra vocês Olha que legal como que a fornalha fica, galera Olha isso Dá pra ver lá dentro dela, olha Olha isso, galera Que legal Enfim Aqui, pra quem não conhece isso aqui É um negócio que queima sozinho É o seguinte Aqui em cima a gente coloca, por exemplo Vou colocar pedra Vou colocar umas 19 pedras Olha só Já tá puxando elas pra esse negócio E já tá distribuindo pra esses dois baús aqui, ó Tá vendo? Já distribuiu Em relação a carvão Eu posso colocar vários carvões aqui Eu não tenho Por isso que eu não coloquei ainda Mas eu posso, depois que eu pegar muito carvão Colocar eles todos armazenados aqui assim, ó Que aí eles vão encher na fornalha automaticamente Se acabar o carvão na fornalha Ele já enche de novo Eu vi isso tudo de alguns vídeos De outros youtubers que jogam Minecraft, tá, galera? Porque isso tudo é a primeira vez que eu tô fazendo Pra falar a verdade Aqui eu fiz já algumas entradas Que aqui eu vou fazer o nosso portal do Nether E aqui eu vou fazer a nossa sala de encantamentos Quando a gente pegar as coisas que precisamos pra fazer, né? Então por enquanto são só salas vazias Mas isso aqui ficou muito legal E agora temos isso daqui Olha só Isso aqui é uma porta, né? É uma porta que eu coloquei aqui duas pressuripleits Que são placas de pressão, né? Que a gente pisa, ela abre E aqui nós temos um caminho que a gente cai na água E um caminho onde a gente usa pra subir Mas olha isso, galera A escada também ficou mais sobressalente aqui, ó Nossa, muito legal, galera Aqui, basicamente, no futuro Eu quero fazer um sistema de elevador Que eu vou colocar Eu acho que é uma terra da alma, né? Areia da alma, sei lá Coloca lá embaixo Põe água nisso tudo E aí ele joga a gente lá pra cima Assim, bem mais rápido do que o normal Bem mais rápido que uma escada, por exemplo, né? A escada, ela é meio devagar pra subir Enfim Aqui a gente pula Uuuuuh Cair na água Não morro Porque eu caio na água Pra quem não sabe Quando a gente cai na água A gente não tô mandando Eu acho que só eu não sabia disso Aqui eu coloquei até uma fornalha Um negocinho aqui e tal Não fiz nada dessa forma ainda não E temos aqui a minha mina Aqui é onde eu andei minerando Porque assim, eu não vou ficar minerando pra vocês Né? Que vocês vendem Então eu andei minerando pra eu ter algumas coisas Aqui temos minha headstone Uma headstone que eu ainda não peguei Olha que legal Elas também ficam saindo do bloco Véi, eu acho isso muito legal Olha isso Olha que legal Como é que ela fica Esse sistema, galera Não sei se vocês conhecem Mas esse sistema é um sistema que eu comecei a fazer E isso eu não peguei de ninguém Pode ser que tenha alguém que faça esse sistema também Mas esse aqui eu pensei sozinho Eu tô muito orgulhoso disso Eu pego e vou criando vários corredores Olha só Pulando três blocos Porque é o seguinte Se tiver algum bloco de carvão ou de ferro Normalmente eles não ficam enfileirados assim Eles passam pro lado também Então, por exemplo Um, dois, três Eles ficam assim E aí eu iria ver eles aqui do lado Ou iria ver eles aqui do outro lado Então eu não preciso ficar cavando isso aqui tudo Eu posso cavar só um aqui Um aqui E eu vou ver todos os minérios que tem nessa área toda aqui Entendeu? Pode ser que tenha uns que nasçam Um só Assim Mas, enfim É um preço que se paga pra ter menos trabalho Eu sou uma pessoa um pouco preguiça Aqui, inclusive Eu até deixei pra mostrar pra vocês Porque olha isso que eu achei Calma Corredor errado Corredor errado Volta, Brenner Volta, Brenner Aqui Olha isso, galera O que eu achei Diamante Ih Ah, galera O primeiro diamante encontrado Dessa nossa série Aqui tem mais redstone Redstone pertém pra caramba Tanto que eu até parei de pegar Eu peguei uma só Umas vizinhas aqui, ó Mas depois eu parei de pegar Porque tem muita redstone Eu posso vir depois com uma picareta de fortuna E aí elas rendem mais Aqui eu parei Eu cansei de coisa Mas eu tava fazendo basicamente isso, tá vendo? Olha, achei carvão Lápis lazuli Peraí, galera Esse momento aqui Ele é único, ó Lápis lazuli Nunca tinha pegado Tanto que se a gente ver aqui, ó A gente acha o meu outro corredor Olha só Só que eu não quero ter essa passagem Pra esse outro corredor Porque eu acho feio Basicamente O meu sistema de mineração É esse, galera Eu não vou ficar aqui minerando com vocês não Porque eu gosto de minerar em off Sabe? Pra eu pegar alguns minérios Peguei bastante ferro Aqui, ó Tá aqui, ó Peguei bastante ferro Já coloquei na nossa formália lá Pra queimar e tudo mais Então, assim Tô bem Entendeu? Tô bem Enfim Deixa eu subir essa escada aqui Porque hoje, galera O que eu quero fazer com vocês É basicamente Encontrar cavalos Eu fiquei sabendo aí Que dá pra gente domar um cavalo E andar em cima dele Eu vi até alguns vídeos aqui De outros youtubers Que fizeram isso E eu tô doido Pra achar um cavalinho Pra gente domar Eu quero, inclusive, não só cavalo Eu quero até pegar alguns animais Pra gente colocar na nossa ilha, né? Porque a gente tem uma casa na ilha E eu quero fazer um sistema de curral Alguma coisa assim Pra armazenar esses animais Primeiro eu vou só dar uma limpada Nesse inventário Pegar só o que eu preciso E aí eu volto com vocês Beleza, galera, ó Seguinte Eu fiquei aqui com esse trigo da mão Pra quem não sabe Eu fiz uma plantação aqui, ó Eu fui colhendo e plantando Colhendo e plantando mais E aí eu deixei esse espaço no meio Pra separar Aqui é cenoura E aqui é trigo Esse trigo eu vou usar pros animais E essa cenoura eu vou usar pra comer Eu gosto Eu acho que cenoura rende bastante, entendeu? Aqui eu fiz algumas plantações de árvore Que inclusive foi um de vocês aí Nos comentários do último vídeo Que falou pra eu fazer Falou assim Brenna, você tem esse espaço todo aí do lado Que você não faz alguma coisa Planta umas árvores ali Que você não precisa ficar indo na outra ilha Buscar mais Eu te escutei, meu amigo Muito obrigado pela dica Se eu não me engano Essa dica foi dada em live Porque sempre que eu lanço Um episódio de Minecraft Pra quem não sabe Eu lanço como uma estreia Então eu assisto o episódio Junto com vocês Por isso que é importante Vocês se inscreverem no canal E ativarem o lembrete Pra vocês ficarem sabendo Sempre que eu for lançar E assistir junto comigo Eu fico até conversando com vocês Durante a estreia Entendeu? Vamos então Aqui Antes de pegar o barco E ir à procura dos cavalos Vamos dormir aqui primeiro Pra gente Ficar de manhã Porque eu não quero sair à noite Porque senão pode ter mome Inclusive galera Eu quero fazer uma coisa aqui A dificuldade do jogo Está média Eu vou bloquear Em dificuldade média Pra gente nunca mais Poder mudar Eu não quero Eu confesso Quando eu tava minerando Eu fiquei com vontade De colocar no Pacífico Só que Eu não coloquei Eu segurei E eu falei Quer saber? Pra eu não ter essa vontade Mais Quando eu tiver com a galera No vídeo Eu vou travar Em dificuldade média Então agora vai ficar Na dificuldade média E não vai sair mais Nunca mais esse jogo Vai ir pro Pacífico Agora chegou a hora Da gente buscar cavalos Deixa eu fazer o seguinte Uma coisa que um de vocês Me falou Foi pra eu fazer assim ó Vim aqui E tirar um print Das coordenadas Pra eu não perder Essas coordenadas Pra eu nunca mais Perder minha casa Então eu tirei Esse print aqui Agora se a gente se perder A gente consegue voltar Tranquilamente Olhando as coordenadas Eu confesso Que eu não sou muito bom De olhar coordenada Mas Enfim Vamos atrás do cavalinho então Aqui eu acho Que é uma ilha maior Dá pra gente ver Se a gente acha Um cavalinho por aqui Então Ali Ali Eu já tô vendo aqui Olha ali Meu Deus Já tem um cavalinho aqui Agora que eu lembrei Eu já tinha visto Esses cavalos aqui Inclusive Quando eu tava vindo Pegar madeira Só que eu não tava lembrando Olha isso galera Tem vários cavalos aqui Meu Deus Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Primeiro Eu vou pegar Essas vacas Vou pegar essas vacas Entendeu? Tem outra aqui não? Porque vaca é bom Que dá couro Couro é bom Pra fazer aqueles quadros Pra gente conseguir Organizar direitinho Lá os nossos baús Então vou pegar essa vaca Só que eu teria Que ter outra vaca Por aqui Calma vaca Fica aí que eu vou Procurar outra Porque eu tenho que ter duas Pra vocês conseguirem Se reproduzir Entendeu? E criar várias vaquinhas Para nós Vamos ver se eu acho Aqui uma vaca Então Uma outra vaca Ali tem ovelha também Ovelha também Era legal da gente Pegar depois hein galera Pra gente ter umas ovelhinhas Mas calma Vamos focar na vaca Olha Galinha também Ah gente Eu quero ter tudo Eu quero ter todos os animais Comigo Mas galinha O bom é que a gente pode pegar os ovos E depois Se a gente der sorte Nasce pente Inclusive eu tinha uma galinha galera Eu queria até tirar essa dúvida com vocês Quem aí É um jogador de Minecraft profissional Vai poder me responder essa pergunta Eu tinha uma galinha Que eu prendi dentro de um buraco No chão Não sei se vocês lembram Não sei se eu mostrei pra vocês No último episódio E ela simplesmente sumiu Sim Tem algum bicho que mata galinha Ou sei lá Ela despawnou Né Ela sumiu mesmo Porque eu não fiz nada com ela E aí Ela simplesmente desapareceu do meu mapa Me respondam aí Porque eu tô com essa certa dúvida Eu precisava saber Porque ela sumiu E eu ia utilizar ela Pra produzir ela mais E ter várias carnes Só que simplesmente ela sumiu Gente Não tô achando Entendeu Eu não tô achando mais vaca Então Quer saber Vamos pegar o nosso cavalo mesmo Ó Vamos lá Qual cavalo eu escolho Galera Qual vocês escolheriam Comenta aí Nesse exato momento Porque Como eu tô assistindo com vocês em live Vocês estão vendo a mesma coisa que eu Comenta aí Qual vocês pegariam Esse aqui que é todo liso E tem essas faixas brancas na perna Esse aqui Que parece um dálmata ao contrário Né Que é todo cinza Com bolinhas brancas Esse aqui Que parece uma vaca É Nossa Quando eu aperto nele Ele brinca Olha isso Que legal Ele parece uma vaca Ou Esse aqui Que é igual aquele outro Ó Seguinte Eu vou pegar esse liso aqui Eu vou pegar o liso mesmo Ele come assim Ele come Tá Subi Subi Não Não dá pra subir Como é que eu subi você Subi Como é que eu sei se ele Você não vai gostar de mim não Eu acho que ele não tá gostando de mim não galera Gostou? Ai meu Deus do céu Eu não sei galera Se ele tá gostando de mim Se ele não tá Calma Deixa eu comer umas cenouras aqui Vem cá Vem cá Toma trigo Toma trigo Agora Oi Cadê Ele Se ele tá Consegui Galera consegui O cavalo agora é nosso Meu Deus Eu não consigo andar ele Com ele Por que ele não tá me obedecendo? Por que você tá parado? Bugou? Ué galera Ele não tá me obedecendo O que você precisa pra me obedecer? Será que tem que ter uma cela Pra ele conseguir me obedecer? Ai meu Deus Eu não sei se eu tenho cela Calma Fica aí que eu vou lá Ver se eu tenho uma cela Ou uma corda Pelo menos que aí com uma corda Eu consigo levar ele embora pra casa Ah Será que eu consigo te colocar dentro do barco? Pode ser né galera Deixa eu ver se eu consigo colocar dentro do barco Que aí eu consigo levar ele pra lá já Sem precisar até de uma corda Vamos ver se eu consigo botar ele dentro do barco Se bem que ele é bem grande né Dentro do barco Acho que ele não cabe não Vem Vem cá Valinho Entra dentro do barco Entra dentro do barco Não, não, não Pera, pera Você tá andando pro outro lado Entra dentro do barco 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 Não Ele tá em cima do barco E não entrou ainda Eu acho que no barco ele não entra não galera Enfim Vamos fazer o seguinte então Vamos pegar esse barco E vamos voltar pra casa E ver se eu pego uma corda Porque aí com uma corda Eu consigo levar ele pra casa E aí Eu já teria que ter feito um curral também Um lugarzinho pra ele ficar É isso aí Eu acho que eu vou ter que agilizar o processo pra ter Mas primeiro vamos pegar ele e levar ele pra casa Entendeu? A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer isso Deixa eu ver se eu tenho corda né Eu não sei se eu tenho corda Porque corda se eu não me engano Tem que pegar em baú esses negócios Eu acho que não dá pra fazer corda Ou dá Não sei Também não faz a melhor ideia Se der Eu tenho que ver como é que faz também Eu tenho corda aqui? Não É galera Corda eu não vou ter Sela também não né Não tenho corda Não tenho sela Dá pra fazer sela? Deixa eu ver se dá pra fazer sela Mas eu acho que sela não dá pra fazer não galera É galera Não encontrei Não sei como é que faz corda Não sei como é que faz sela Não sei como é que eu vou pegar esse cavalo Meu Deus do céu Ai tá Enfim Vamos fazer o seguinte A gente tem ele Ele já é nosso Eu preciso agora de um nome pra ele galera Eu preciso de um nome Ele vai se chamar Amuleto Exatamente Esse é o nome dele galera Amuleto Amuleto Porque parece que ele tem amuleto nos braços Você viu? Nas patas Ele parece que tem uns amuletos Então eu vou chamar ele de amuleto É esse aí o nome dele Esse é o seu nome Amuleto Amuleto Eu não consigo te levar pra casa agora Só se você me seguisse Você me segue se eu segurar esse aqui? Não Ele não me segue galera Nossa cavalo difícil também de mexer com você hein Enfim Vaca tem aqui Não tem outra vaca Quer saber galera? Vamos então atrás de alguma vila Entendeu? Porque vila as vezes a gente acha uma sela Ou a gente acha, sei lá, uma corda Enfim Vamos atrás de uma vila Primeira vez que a gente faz uma exploração por terra agora Entendeu? Porque a nossa exploração antes estava sendo pelo mar Galera Olha isso Meu Deus Um burrinho Eu quero muito burrinho também Será que ele anda rápido também? Eita Quase que eu caí na lava Meu Deus Nossa Aqui tá estourando de lava Meu Deus do céu Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Ah Aqui galera Tem vacas aqui Tem várias Inclusive deixa eu pegar isso aqui também Porque isso aqui pode ser útil Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Isso aqui eu posso precisar também Pra fazer aqueles golems de ferro Aqueles golems são bem úteis também Galera Olha isso aqui ó Tenho comida pra vocês hein Sabe o que isso aqui parece galera? Quando você abre um pacote de biscoito na sala de aula Ou um pacote de chiclete Ou qualquer outra coisa que você abrir Sempre tem a galera de trás Olha só Tô na sala de aula de boa Fazendo minha prova Peguei o pacote de bolacha Olha só Eu vou passando A galera vem Querendo meu pacote de bolacha Olha só Me dá um pacote de bolacha Me dá um pouquinho Eu quero um pouquinho de bolacha É de chocolate Me dá Eu quero Meu Deus Desculpa galera Eu não tenho maturidade pra isso Tá ficando de noite galera Tá ficando de noite galera Eu tenho que ir embora com essa galera aqui Antes de ficar de noite Porque agora já era Agora vai começar a nascer bicho Eu prendi na dificuldade média Eu não tenho nem equipamento aqui comigo Só tenho uma espadinha de ferro Meu Deus do céu O que que eu fui fazer Vem galera Vem Vamos fazer o seguinte Vamos tentar ir aqui pelo cantinho Entendeu Evitar ao máximo a galerinha que for nascendo aí Você tá me entendendo Por favor Tomara que não aconteça nada com a gente Pode vir Pode vir Beleza Ai meu Deus Já tem um esqueleto ali Pra mim O pior mob que existe no Minecraft é o esqueleto O pior de todos é o esqueleto O esqueleto não É muito chato É muito chato Ele atira de longe Isso é uma injustiça Porque se você não tiver um arco e flecha também Você fica na desvantagem Ai meu Deus do céu Que tanto de zumbi que tá vindo E tem uma bruxa ali Meu Deus do céu Vem 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 Deus do céu Que situação Não Minhas vacas Não Não Elas tão tomando dano Calma Eu vou sair de perto delas Eu vou sair de perto delas Morreu Galera Minhas vacas morreram todas Eu não tô acreditando Tudo por conta dessa bruxa Eu vou sair Eu queria matar ela Mas Eu tô ficando sem vida Meu Deus Chega Esse veneno vai acabar me matando Meu Deus Come 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 cenoura Come cenoura Come cenoura Come cenoura Galera Olha a situação Em que eu me encontro Meio coração Beleza O veneno acabou O veneno acabou Eu perdi Minhas vaquinhas Eu tinha quatro vacas Pra levar pra casa Agora eu não tenho mais Olha ali Olha quem tá ali Jogando de novo Esses Sai Deixa eu sair de perto Ah galera Eu não tô acreditando Isso não Ah eu perdi todas as minhas Que que é isso Que que você tá na mão Uma concha Que que é isso A bruxa não para Quer saber Eu vou fazer uma armadura Eu vou fazer uma armadura Eu vou enfrentar essa bruxa É agora Eu não quero nem saber Eu vou nadando pra casa Vou fazer uma armadura Cabulosa Vou atrás dessa bruxa Entendeu E eu vou voltar Forte Vou voltar bem mais forte Ah não tô acreditando Isso não galera Poxa Eu só criei uma vaquinha Pra me dar um leitinho Uma carninha Corinho Mas não A bruxa conseguiu Matar todas de uma vez Tudo bem galera Tudo bem Tudo bem Agora eu vou fazer uma armadura E vou atrás dela de novo Aqui ó Vou pegar meu ferro Vou vir aqui E agora eu vou ficar equipado Entendeu Eu vou ficar totalmente equipado Eu tava tentando economizar Meus ferros Mas agora Eu vou ficar equipado Eu estou totalmente equipado Agora galera Agora Eu tô pronto pra mimir Acabei de pensar que eu posso dormir E quando eu chegar lá Vai estar de dia Melhor do que tentar Enfrentar essa bruxa Beleza Vamos voltar lá Vamos tentar trazer essas vacas novamente Tá Chegamos aqui Lá provavelmente não vai ter mais vaca Porque eu tava trazendo todas comigo Então Agora eu vou fazer de uma forma totalmente diferente Entendeu Vou ver se eu acho por aqui Vou vir pro outro lado Porque aí pode ser que eu ache uma vaca Que eu deixei pra trás Só preciso de uma vaquinha Só uma vaquinha Por que é tão difícil Achar uma vaca nesse jogo O cavalo eu já tenho Mas eu não posso pegar ele pra mim Vamos procurar então Pelo menos uma vila Alguma coisa assim E aí pelo menos a gente consegue Olha galera Eu acho que quando eu comecei Eu comecei o mapa inteiro Vindo de lá Então eu tenho que ir pra lá agora Vamos subir aqui E ver se a gente acha alguma vila Alguma coisa pelo alto Que a gente consiga Sei lá Um pouco de Sei lá Uma corda Ou uma cela Vamos deixar o mapa carregar E vamos ver se a gente acha alguma vila Ali galera Olha ali Tem uma vaquinha ali E algumas vaquinhas ali E outros tipos de cavalo ali galera Olha isso Vamos lá buscar elas Vamos lá buscar essas vaquinhas Vaquinhas Venham comigo Eu tenho trigo Eu tenho trigo Ó Tem uma vaquinha aqui Já vou pegar ela pra mim Beleza Ela já tá vindo Agora eu preciso buscar as outras Eu não posso correr Senão eu fico longe demais dela Ela não é tão rápida Ela não é tão rápida quanto eu galera Olha só Olha o tanto de animal que tem aqui E eu acho que Sem querer Eu vou acabar levando ovelha também Ah é até bom Eu mato dois coelhos com uma caixada só Nossa Essa expressão Meu Deus Olha aquele cavalo branco galera Dois cavalos brancos Eu quero aquele cavalo Eu quero aquele cavalo E aquele cavalo vai ser meu Aquele cavalo vai ser meu Vai Vai ser meu Quando eu tiver uma cela Eu vou voltar pra buscar esses cavalos galera Eu não quero nem saber Olha isso galera Que que é isso Que que é isso Eu sou um pastor de ovelhas e vacas É isso Então venha Venha meu rebanho Venha Eu tenho comida Tenho mesmo Olha ele é trigo Olha o tanto de cavalo galera Isso também é lindo Meu Meu Deus Eu preciso desse cavalo E do branco Eu preciso dos dois Eu preciso dos dois Já decretei minha missão galera Essa é minha missão Pegar cela Pra gente poder montar O nosso cavalo Ou corda Pra gente pelo menos Ter eles em casa Vamos esperar que os bichinhos subir Que né Tá difícil Esse tanto de gente Tomara que não fique Ah não É meio dia Meio dia Meio dia Dá tempo da gente ir sem Que pareça uma bruxa Igual aquela Que Eu não quero nem lembrar O que ela fez Tá A gente vai ter que passar por aqui galera Desculpa aí Eu tô meio sem senso de direção Mas é porque Cês sabem como é que é né O GPS aqui tá estragado E essas coisas acontecem Venham Venham Beleza Olha ali galera Já avistei nossa ilha Já avistei nossa ilha Vem Venham Venham Ai O chato é que tem que ficar andando devagar Porque esses bichos não correm Cês não sabem correr não Cês não sabem andar Aposto que se eu der um tapinha aqui Em um de vocês Cês vão sair correndo né Não é pra me seguir Não é pra correr não Tá bom Bem Agora cês vão ter que nadar um pouquinho Eu vou ter que nadar um pouquinho galera O que eu posso fazer Se vocês não gostam de nadar O problema é seu Tem que nadar É galera Agora eu acho que vai demorar Até chegar lá em casa Porque olha a velocidade Que eles nadam Meu Deus do céu Caraca galera Olha aquele tanto de peixe ali O que aconteceu com eles Tão respirando O ar puro Mas peixe não respira ar Peixe respira água Galera Eu tive uma ideia melhor Vou deixar eles aqui boiando E vou pegar o nosso barco Entendeu Porque de barco Eu acho que dá pra gente colocar Eles dentro do barco Um a um E ir levando Acho que vai ser mais rápido Do que ficar tentando fazer isso Que eu tô fazendo Olha isso Eu tô na metade do caminho Já passou um tempão Entra aqui no barco Entra aqui no barco Por favor Você pode entrar no meu barco Você pode Entra Isso Agora eu levo Eita Cadê minha casa Olha ele Agora eu posso levar ele pra casa Se eu levar dois de cada Já tá ótimo Eu não preciso levar o resto Porque eu consigo reproduzir eles E aí eles geram filhotes Então vamos trazer esse aqui Que é o primeiro Chegamos Pode descer Eita Foi mal Perdão 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 Foi sem querer Ei Foi sem querer Foi sem querer Vem cá Me segue Ei Me segue Isso 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 Garoto Olha lá Eu vou fazer aqui um buraco no chão Pra você entrar Tá Aí você entra E pode ficar de boa aí Quietinho Depois eu resolvo O que eu vou fazer com você Cai nesse buraco É pra cair nesse buraco Isso Fica quieto aí agora Vou buscar os outros Tá ficando de noite de novo Mas não tem problema Porque agora a gente já tá na água A gente só vai buscar os bichos Ali ó Eles tão bem ali Pelo menos duas vacas Galera É isso que eu quero Entendeu Eu tô querendo ficar Caçando bichos Aqui agora não Porque eu Meu Deus Entrou as duas Caraca galera Entrou as duas vacas Eu vou ter que matar uma Porque senão eu não vou conseguir levar Pronto Pronto Foi 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 Beleza Vambora Olha a nossa ilha galera De longe Ela é muito linda Depois eu tenho que decorar ela em volta Vou decorar ela fazer igual um castelo Galera Vai ficar muito legal Não vai ter como entrar Nada Nada vai entrar na nossa ilha Nada Só o que já tiver lá dentro Ou o que eu deixar entrar Entendeu Vamos lá Deixa eu quebrar aqui Isso E agora Você me persiga Venha Venha Isso Pode vir Pode vir Isso Tá vendo sua amiga aqui Tá vendo sua amiga Fica com ela Fica com ela Isso aí galera Vamos agora reproduzir as duas E Nasceu Nasceu um filhotinho galera Olha isso Dá até um comitinho pra ele Enfim galera Basicamente Esse episódio Vou deixar ele por aqui Muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo até aqui Me deem dicas aí nos comentários De como que eu posso fazer Pra trazer o cavalo pra cá Sem ter sela E sem ele me seguir Entendeu Sem ele entrar em lugar nenhum Não faço a menor ideia E sem ter corda Tem algum jeito de trazer Falem aí nos comentários Fechou Muito obrigado Pra se você assistiu esse vídeo até aqui Não esquece de deixar o like Isso ajuda muito E pra fortalecer Pra gente continuar trazendo Essa série de Minecraft Aqui pra vocês Fechou Não reparem Se eu sou um iniciante Jogando Mas é porque Realmente Assim Eu sei muito pouco Vocês estão me ajudando A me tornar uma pessoa melhor No Minecraft Então é isso galera Se inscreve no canal Se você não for inscrito Um beijo E tchau E tchau